Fala galera, vamos aí com o Soft na área, mano, se trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje eu estou aqui jogando um Brick Higgs com o meu amigo SKC da LFS Pro, mano, um salve aí, ó, SKC. Fala galera, SKC do BRCruz, é isso aí, mano, e hoje, velho, é o seguinte, nós vamos botar vários carros aqui hoje, selecionei vários carros pra gente bater um racha, tá ligado, e mano, ele tá com esse carro aqui, com o bulosão, carro feito pra isso, né, SKC, pesado, mano. Carro de arrancada, carro de arrancada, e mano, eu tô com um caminhão aqui, muito esquisito, tá ligado, que eu falei pra SKC que o caminhão... É, que eu falei que esse caminhão é meio esquisito, então ele vai tentar fazer aí, é, ele vai tentar arrumar uns carros aí pra tentar ganhar dele, demorou, SKC? Lembrando que o canal do SKC do LFS Pro tá aí na descrição, corre lá, beleza, ele fala que veio pelo careca, e mano, bora então, bora então ver... Não, ah, esquece não, regaça o like aí na SKC, regaça o like aí, mano, eita, oh, mano, esse carro tá cheatado, viu, Zé, só te falando. Pode começar? Vai. Ó. Não, aí, ó, as bandeiras, as bandeiras. Vai. Oh, mano, olha isso, só. Mano, tá cheatado aí, papai. Tá cheat... Ai, peraí, eu... Não, vou de novo, vou de novo, vou de novo, a saideira, a saideira. A saideira. Nossa, mano. Tá muito cheatado. Tá, Zé, não tá esquisito? Deixa eu, peraí, deixa eu colocar ali aí, vem cá, vem cá. A última, agora eu vou, eu vou completo, eu vou completo. Eu tava 300km por hora ali, ou você? Isso aí, tava olhando só, tô sumindo. Vamos lá, vamos lá, ó. As contagens das luzinhas Fiquei preso aqui Uai, o que aconteceu? O carro não arrancou não, ficou com medo Ficou com medo? O carro ficou com medo Uai, o que aconteceu? Melhorou aí? Voltou? Ah, já foi, já foi Caramba, velho Mano, esse carro meu tá esquisito Aí ó, nas luzinhas Olha isso, sou Mano, de primeiro eu batei 40 Agora eu vou ter Tá chitado, papariz Mano, eu não tô conseguindo Aguentar ele mais não, velho Passou? Tá muito chitado, cara Tá, velho Não, eu não sei porquê Eu não tô segurando ele não, mano Aquela vez eu segurei Agora eu não tô conseguindo segurar não, mano Pô, aí não Aí eu fiquei bolado, pô É porque eu tô emocionado Que eu tô gravando o vídeo Quando eu não tava gravando o vídeo Você lembra como é que esse carro tava? Ia retinho Pega o outro aí Que esse aí tomou benga Não, calma aí Não, segura aí Fica com teu caminhãozinho aí Você vai fazer um de inferência agora? Com certeza Segura aí pra tu ver Olá, só tô aguardando Tô aguardando O carro que é pra ser de drag Que esteja tapando pra porra de um caminhão Com uma pá em cima É a pá que faz aerodinâmica, Zô Você não tá entendendo É a pá de Chernobyl Essa daí É 50 mil ali No dosímetro Ó, eu vou falar uma coisa pra você Esse caminhão aqui Tá ligado? É mais de 8 mil É mais de 8 mil, velho Quero ver segurar agora Vamos lá, quero ver De 2,1 Ou eu vou decolar e vou parar na lua Ou eu vou ganhar Vamos ver, vamos ver A meta é nós chegar até lá na frente Vamos lá Eita, mano Ó, agora tá envenenado Ó, você fez as adaptações nele? Ih, claro Colocou um turbo nele Olha, o meu tá sem turbo Eu vou botar 2 turbo no meu ali também Preparado então? Eita Vamos lá Vou botar pra contar Ó, só o moleque conta Só o moleque conta Vou passar na linha aqui Ei, ei, ei Ih, 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 ih Nossa, o capô tá lá atrás Não, o capô tá lá atrás não Eu tô só na frente Aqui por mim Não, eu tô lá atrás Não, eu tô aqui só na frente Pra mim seu moleque tá em tira Acabou de passar os pedaços Pega aí, pega aí de novo Vamos tentar aqui mais um Não Agora eu vou concentrado, velho Pô Não é possível, velho Concentra aí nesse carro também Olha o ronco do bicho, mano. Tira os carros da pista aí. Ah, é. Deixa eu tirar aqui. Tira o excesso. Aí. Tá pronto? Para aqui comigo. Tô quase. Tô quase. Tá futricando. Olha pra você ver isso aí. Até agora eu não futricou. Eu não aceito perder um caminhão pra apagar em cima. Se fosse um outro carro de arrancada, não. Beleza. Tá, né, velho? É porque esse aqui é o Decepticou, né, zé? Eita, mano. O bicho tava indo de lado. Como assim, pronto? É? O bicho tá fazendo drips assim. Apaga. Eita, eita, eita. Aí não vai ter nem borrada lá. Foi sozinho, ó. Foi sozinho, vim. Foi sozinho, foi. Caramba, não, cara. Que isso? Ô, velho. Mas olha o ronco desse caminhão como é que tá agressivo, velho. Gol, 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 tá ligado? Ele é tração na 6, tá? Só pra te falar. Olha o tamanho desse negócio aí. É pra ser pesado, cara. Pois é, mano. Eu também não entendi, não. É porque é um Decepticou, mano. Lê aqui a plaquinha que tá embaixo dele. É o Bunny Crush Decepticou. Tá ligado? É o carro robô alienígena. É por isso, tá ligado? Aí. Vamos ver agora. Vamos lá. Agora é pra ir. Nossa. Agora você cheatou. Eita, minhas rodas foram sozinhas. Só não freia. Mas você foi retinho? Retinho, retinho. Pera aí, que agora é minha vez de modificações. Modifica esse mamão aí. Eu vou modificar o mamão aqui, pera aí. Vou lançar no nosso fogueteiro aqui embaixo, tá ligado? Olha aqui, ó. Lançar fogueteiro aqui, ó. Como é que eu faço? Tem que apertar o alt, é isso? Petróleo. Vou botar esse aqui mesmo. Como é que eu faço pra ligar ele no acelerador? Eu já venho configurado o fogueteiro pra ligar. Tá ligado? Ah, então beleza. Eita, viado. Não. Não tá não. Não tá não. Eu só saí de lado meu agora. Pronto. Botei um dois canos de descarga no bagulho aqui agora, ó. Vamos ver se fica bom. Vamos ver se fica bom. Pera aí. Tempa aí a pista. Tá. Mano. Eu acho que vai ficar mais difícil agora. Ele já era difícil de controlar agora. O que? Já tô preparado. Nossa. Agora foi retinho, tá? Nossa, passou, velho. 490. 590. 500, velho. É, mas eu cheguei mais longe. Mano, eu cheguei 490 com ele ali, mano. Você acredita? Você pegou quanto? Você pegou mais. Você passou ainda. Passou. 600? 1,1. Olha, depois dá pra gente fazer um carro mais rápido do mundo aqui, hein, mano. Preparar uns carros doidos, velho. E vocês, galera? O que vocês acharam disso aqui tudo? Eu comecei dando benga, tomei benga no final, porque nós vai cair tudo aqui. Mas é isso aí, mano. O canal do Nescaçeta vai estar aí na descrição. Corre aí e fala que veio pelo careca do LFS Pro. Cola lá com nós. É nóis. Galerinha, fique com Deus. Até a próxima. E falou. Nescaçeta. Bojô.